Vamos tentar passar aqui. Espera! Bem mais fácil. Como é? Porque eu não pensei nisso antes. Muito doce. É engraçado. Como é? Pita! Bleh? Não! Não! Não tem como passar para lá. Volta! O que? 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 Vou pegar esse pequeno filhotinho Ai Ah não, sério isso? Não chora Ai Nossa Aquela bela travadinha, calma Ele pegou o bichinho Não sei porque ele tá chorando, coitado Ah tá Não fui por aqui Ai, quase caí Vou deixar aqui nesse chato aqui Vou deixar aqui Só pra pegar assim Não, trolei Não, 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 não Para, Mario Bem Interigente Mamma mia Engraçado que o avanço do Mario Nas vozes são mais Mais estranho É como se fosse mais animadinho, né Nelie, quando ele sai Ele fala Mamma mia Estranho O tom de voz dele muda Muito Nossa Ai, ai, ai Não Pode chorar, é uma criança Ai Como é que ele consegue? Que legal Muito top Muito top Tá, pois, e que ensinado é essa, né Você não tava lá embaixo? Que estranho Não Olha a criança, fica aqui Eita Meu Deus, não consegui ver nada Meu Deus, a criança vai cair Ai meu Deus, a criança vai cair O que é que é que a criança? Deixa eu pegar a minha vida aqui Que criança, volta 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 Bota aqui Meu Deus, eu tô meia hora aqui pra pegar o bichinho Deu aquele trolei Peguei Não, sério Esse show de criança é muito chato Diminui o somzinho aqui Não Bom E ele também se joga Ele limita a gente Ó Ele se joga também, que bonitinho Ó fofinho, não é? Ai Tem como fazer ele se jogar Lá embaixo Ou também tem como a gente, nós mesmos Fazerem Fazer Ai, sério Eu gosto muito da música dessa fase Só que, por favor desse pinguim É chato Pra Deus Nossa Ó, pega aqui, mãe Só fazer ele Paratiora aqui Esse que tá doendo Tá doendo o meu ouvido já Você consegue, né? Ganhar uma estrela Não, essa é a segunda estrela da fase É a segunda estrela da fase Ó Esse aqui é pra rolar O meu pinguim lost Deu Deu Segui Nem se for o que eu fiz barulhinho Se você quiser pode pegar Aquele bicho chato de novo, tá? Vamos por aqui Aqui tem essa parte aqui, ó Que eu não sei como funciona Literalmente Sério Eu não sei como funciona Isso aqui Não Sério, isso? Você só Tinha que conseguir deixar ali Mas você foi capaz de cair E também Passa por ali Nossa, sério? Tá, deixa Mamãe Estranho A voz do Marius Não, sério Fora da fase Até fica muito estranho Ah, não peguei Eu errei de coisa Eu deixo Tá, tá aqui Vamos ver se eu consigo O que eu consegui Não Não, sério Eu quero isso Previo não canta Ah, você pode tentar Entrar aqui, ó Mas Vai ser as mesmas coisas, né? Até E Querer Tá aquele trolley também, né? O único que vai É no meio Não sei por que Querer mais outros dois Né? Eu só Só tenho um Eu quero passar Eu quero passar disso aqui Eu nunca consegui Chegar no final Sério Eu já fiz essa voz Tantas vezes Eu nunca Exatamente Nunca Consegui Não Não Cai Eu sempre caí nessa parte aqui Não Sério Sério Mais uma vez Como é que você é capaz, hein? Eu sempre caí ali Mesmo não querendo Deu Vamos aqui, né? Nossa Nossa O meu é que tá Prescrito por aqui Ó Como tem um Snow Slice Tá Blablabla Não sei o que Deu Sebe Não 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 Nossa Eu provavelmente não vei Quando ele tá vivendo Não sabia Olha Eu tava pra ver Até onde eu já vi Ok Vou Ver Ok Isso parece ser um Barulho De Drift De Drift De carro Mas Meio Dando aquela Bugada, né? Nossa Eu perdi Tanta moeda Da fase Uau Vou ver se eu toquei Esse aqui, né? Tá ok O que que tem aqui em cima, hein? Olha Imagina A gente vai ser Develo Sério? Tá Eu não imaginava Que isso iria só Trocar uma estrela Sleep 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 Away Alguma coisa A ver com Alguma coisa Descida Lareia Alguma coisa Sleep Away Não sei Realmente Eu sou Não sou tão bom Assim Em inglês Eu sei Algumas coisas Na verdade Eu sou Bom Entre aspas, né? Vamos dizer assim O que? Primeira? Não Não Você tá me dizendo Que essa fase aqui Não tem boss? Geralmente a primeira estrela Que a gente consegue É Essa aqui, né? E A do boss, né? Mas Essa aqui é quando a gente Consegue passar Do site Sério Isso Ah, não Não acredito Sério Só isso Tá bom Mano É super gostado O som Eu Não Eu vou ver Dando Tá bem Se tu Diz Eu vi Uma estrelinha Ele saindo Mas Tudo bem Acho que coisa É a minha cabeça Se eu conseguir Mais uma Aqui, ó Mais um bichinho Mais um desses Sério Eu odeio Quando Contasse isso Por isso É sempre bom Só dar aquele Background Top, né? Vamos ver O que eu tenho Para falar O que você quer? Oh, não É Tal Tal Que se engana Conversa Conversando Tal Que Não sei o que Ah Não sei o que Não sei o que É que Me estranha Essa letra Não consigo Não entendo Tá Então Aquela Aquela curvinha Uau Eu nunca consegui matar Essas bichas Aqui Não sei como Matar eles Acho que não tem Como matar eles Não 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 Tá, ok Vamos só Para a próxima fase Já peguei a primeira E a segunda Estrela Dessa fase Então tá bem Vamos só sair Estranho Estranho Uau Eu nunca vi isso Vou contar Um wing cap Uau Eu nunca sabia Eu não sabia disso Sério Eu nunca iria descobrir isso Vamos tentar de novo Mais uma vez Vou contar O que é Do head switch Não sei o que Vem Eu não perco a vida Não Quero ver Como é Que faz Isso aqui Tá, não sei o que Pro roubão Tá, não tão ruim Tá, ok É, espero que isso aqui Não tire minhas vidas Não tira, ok Não perco a vida Vamos ver Ok, ok, ok Eu sei que pra vocês Usarem aqui Vocês tem que pegar Um salto Dois salto Três saltos E vocês começam a voar Eu descobri Isso eu vou assistir Num vídeo Só assim pra eu saber Eita Minha cama Tá meio zoada Não Não Sério Vou dar uma olhada Que ela tá assim De novo Pela décima Quartagésima Trigésima Amante Uma vez Nossa Tem tantos números Não Não Sério Isso Que Mário Esperto Eu nunca Consegui controlar Isso aqui Eu nunca Nem cheguei A usar Isso aqui Uma vez Nossa Que Mário Estranho Uma boa Sério Tem tempo Como é que eu ia saber Que tem tempo Não Sério Eu tô lá Pra fazer isso Mas não deu certo Como é que eu faço Pra ter impulso Que eu nunca Sério Nunca Consegui Nem chega perto De controlar Isso aqui Esse Mário Todo bizarro Aqui Não Sério De novo Ah Posso esquecer Que é só um Banos Um Banos Tá Banos Ok Podem me zoar Mas sério Sério Isso Tá E a fase Tá Loteio Mas vamos Tão Não Não sei o que Acho que é a única Que eu tenho que fazer Agora Não Mas tem muitas Fases nesse jogo São 15 Fases no jogo Vocês Têm uma Ideia Eu Realmente não sei Como fazer Aqui Como alguns Já devem saber Não sei Como funciona Aqui No vídeo Passado O que É É pra você Ir assim Mas Mario Mario Mais tanso Que Bizarro Ah tá aqui Isso aqui Eu também Tentei fazer Uma vez Só que Eu não consegui Tem como Nada mais rápido Não Mario Porque eu sou Meio impaciente Às vezes Às vezes Tá Ok Às vezes Meu Deus Mario Sério Que você vai Tapar essa Bugada Aí Meu Deus Mario Bugo Legal Vamos Consegui Ui Pulo vai Agora É Não Tá ok Desisto Agora vamos Tentar achar O boss Que eu não sei Onde fica Sério Literalmente Não sei Eu sei que tem Alguma coisa Com esse Isso aqui Nossa Sério Que a gente Dava dando Pra esse bicho Feio Será que ele é O boss Do jogo Não Volta Volta Vai 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 Consegui 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 Mario Quero morrer Sou jovem Demais Não quero Morrer Engraçado que o bicho Me deu dano Ou seja Como é que eu iria Recuperar Só Tendo Oxigênio Como é que eu Consegui Recuperar Dos feridos Pensativo Pensando O monstro Lagunés Aí Eu dei Esse apelidinho Pra ele Ops Mais uma vez Esse aqui Então Já sabe Desculpa Já sabemos Que não é Este Também Não é Este Então Carregar Slot Eu não tenho Vida pra Ficar Perdendo Desculpa Aí Fui Ficou Meio Aqui Esse aqui De trás Esse aqui Começa O que Oxigênio Agora eu estou me sentindo no jogo do Sonic Com aquela musiquinha Acabou Deu morro afogado E agora qual que será que é Não Este Então vamos testar Será que é esse Nossa Tem mais um Desculpa Aí Você pode Desenhar Mas não Desculpa 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 Obrigado Agora só falta mais um Né Dá pra saber O que é Ai Deus O que não está O que não está acontecendo Que venha É essa Nossa A água está acabando É Não Não Preferia Assim Com água Como é que eu vou subir Agora Peguei Peguei Mais uma estrela Mais uma estrela Não sei Continua Vamos dar mais uma entradinha Na fase aqui Né Só pra Vamos ver Né Só pra ver Se Abre que a primeira Seja Tá Sem bosta Nessa Talvez Só uma ultimadinha Tá Então Quantas Red Coisa Fazer Tem Só assistir uma coisa Você faz Tem muita Red Coim Mas Ela voltando Também Encostar Nesse Bicho Meu Deus Mário Você fica Muito Frágil Abaixo D'água Né Potra Maturlagem Não pode Tem muitas Olha Pau Pau Bau Navego Até X Ok 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 Deixa Deixar 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 Não posso Ok Então Vou Lá Pro Topo Só Pra Dar Aquela Olhada Né Nossa Bom Aqui Eu não sinto Aquela Agonia Né Nossa O bicho Daquela Outro Lá No fundo A gente Tá lá Em cima A gente Consegue Ver Só A Red Coim Não Consegue Ver O bicho Vamos lá Vai Consegue 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 Não Consegue Eu vi Tem um Bichinho Aqui Que a gente Subiu Em cima Dele Que a gente Subia Nele Ele Leva A gente Ia Controla Ele Até Uma Certa Area Só Que eu Não Consegui Controla Ele Até Agora Comece Só Um Sacão Aqui Você Fala Nada Comece Ai Opa Nunca percebi Isso Aqui Cadê Ah Tá Aqui Não Não Assim Deu um mergulhão ali. Nossa, nem tá travando. Pode parecer que eu tô reclamando, mas não. Sério, nem tá travando. Agora que eu vi. Tem uma redcon lá em cima. A gente consegue subir aqui no barco. Nossa, que profundidade, hein? Bem profundo. Olha, o bichinho tá aqui. Que estranho. Essa bombinha rosa já apareceu até no na primeira fase do jogo. Ah, se a gente conversar com ele ele libera o cano pra gente? Mas pra que cano tá, agora eu entendi que agora que eu posso agora eu posso ir no canhão. Que canhão? Climbing is when you jump at trees trees árvores cadê árvores? Pula pilares tá alguma coisa com os pilares os pilares ou os pilares não sei que eu creio tem na automática ok ok press to jump off back board entendi mais ou menos deve estar falando canhão mas essa coisa já tinha desde antes que estranho não tanto quanto estranho onde é que ficou o canhão? não sei vamos lá com calma não cai já sei vamos ver se dá né vacilão você pode até dizer isso vacilão mas não eu não sou vacilão não não vai dar certo então é que eu ia precisar pular aqui né você vai dizer vacilão tem que fazer isso pra babar não sei o que nossa tô bom tô pra só fazer aqui né tô com saudade de derrotar uns boss mas cadê boss consegui pelo que eu vi essas bombinhas que são amigas bombinha amiga ai não não dá fácil não dá pra ver um monstro saindo ali olha tem outras aberturas tem outras rocais que eu não explorei ainda são tipo uns túneis né tem aquele que a gente foi e tem um outro pelo bicho eu vi dois ó tem um ali e cadê o outro e tem um outro ali ó mas eu acho que é do bicho mesmo ai não tem como ir não nossa vocês viram tem uma vai ser a pena eu tenho que ir rápido na superfície superfície água não quero água eu tenho água tá cadê o monstro trigo ó tá ali deixa o pegante novo coisa dele nossa isso vai ser perigoso vem bichinho vem eu sou amigo é que é isso esse é um amiguinho vem dá aquele abracinho vai amigão vem sai isso vamos sair da jaula como é que pega esse aqui dele eu quero pegar não consegui encostei sem querer eu morri na água ai mas não tá onde é que eu tenho que ir agora que eu não sei porque eu não sei o que eu tenho o primeiro eu só tenho 5 estrelas isso aqui foi que eu fui mais além ai aqui temos um parquinho que eu já vim aqui no primeiro mundo no primeiro mundo que eu tive primeiro eu save fire né só que tem essas plaquinhas que eu não sei pra que serve quanto adianta o time 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 o que não entendi nada o que tá explicando aqui ah não consegui será que tem como ai não tem como ou será que ou será que não ou será que sim deixa eu ver uma coisa tá aí o time tá triple jam tá aí tá dizendo como lá se parte aqui então tem que pular o triplo e vir nas árvores tá isso é impossível espera trolei a busca deles eu não estou vendo Nossa, sério, dá-se pra eu só afogar com isso aqui Sério? Não, sério isso Tá escrito aqui Não tem como nem essa mensagem, não Espera Se isso aqui é uma estrela, dá pra gente coletar, né Tô zoando, não tem que não, tá 3, só dar, só ficar hoje Tendo de novo Nossa Não sabia que ela ia fazer isso Não, sério, essa esporte de carro, olha que tá muito acessadora, nossa Nossa, sério, eu odeio essa risada e essa musiquinha macabra Bizarro Bizarro Nossa, parece que ela pode estar tudo escuro e aqui dentro assim, porque também o que? Nossa Fica assim, zygne